Olá pessoal tudo bom para quem não me conhece sou Helder do canal Bosco Ruscos e vim aqui hoje apresentar mais um produto aqui para vocês aqui para oficina tá mas antes de falar sobre esse produto eu gostaria de comentar com vocês o porquê que eu adquiri esse produto é antes da pandemia eu comecei a vender todas as minhas ferramentas porque eu tava prestes a fazer investimento eu tava precisando de capital aí eu comecei a vender todas as minhas ferramentas eu vendi 90% das minhas ferramentas vende todas todas para fazer o investimento que eu ia fazer e só deixei minha furadeira de bancada que é uma relíquia que eu tenho não vendo ela que eu não encontro mais para comprar e as ferramentas manuais assim eu vendi todos que eu tinha repetido que eu tinha várias ferramentas repetidas e fiquei com as que eu nunca tinha aberto as novas né eu tenho muita ferramenta da robuste que eu vou fazer o painel agora em breve vou fazer o painel vou mostrar para vocês é por isso que eu não tô fazendo nada assim executando nada eu tô apenas apresentando ferramentas e graças a deus agora é a vontade de deus né eu comecei a recuperar minhas ferramentas comecei a comprar eu comprei a minha policorte foi melhor do que eu tinha comprei um torno aqui que o meu tinha quebrado comprei o torno da sata que tem um vídeo no canal e agora vou começar a restituir as minhas ferramentas elétricas que ficou comigo aqui eu fiquei com três ferramentas elétricas que fiquei com o primeiro eu vou falar para vocês eu tava entre a maquita a bosta e a deus eu quero seguir uma linha só eu quero ferramentas a bateria então eu pus isso na minha cabeça que eu não quero mais fio e tal que era bateria e resolvi seguir uma linha só e das três eu escolhi a dewalt todas as três são muito boas boas aqui eu preferia a dewalt eu gosto eu gosto da dewalt eu gosto da cor da dewalt eu gosto da força dela então eu acho que qualquer uma das três que eu fosse entrar na minha eu eu estaria bem mas eu preferia a dewalt eu não sei porque acho que é mais de gosto mesmo e para você começar a eu fiquei aqui voltando ao assunto eu fiquei com três eu fiquei com a furadeira da dewalt fiquei com a esmerilhadeira da dewalt e uma lixadeirinha não é nem a rota orbital orbital da estanda é uma quadrada que eu também tenho um vídeo no canal o resto vem de todas que eu tinha vendi para falar a verdade vocês com o coração doendo eu vendi minha serra de bancada dw 745 vende por agora vendi a tupia que eu tinha feito o vídeo esses dias tinha acabado de comprar vendi precisei de vender mas Deus tá promovendo para mim a compra de todos então eu já comprei algumas ferramentas estou esperando chegar mas para mim entrar nessa minha bateria da dewalt a primeira coisa que eu tinha que fazer seria comprar as baterias e eu comprar as baterias eu queria falar um pouco delas aqui para vocês dessas baterias que eu comprei e essa aqui é uma bateria de 3 ampere 3 ampere aqui eu não vou abrir ela agora da dewalt e comprei essas duas aqui que é de 5 ampere ela vem com ela vem com ela vem aqui ela vem dessa forma aqui ó mostrar pra vocês aqui eu vou falar mais isso daqui a pouco pra vocês só vou mostrar aqui ela vem na caixinha aqui a duas baterias e o carregador esse carregador esse carregador aqui não é o melhor deles mas já ajuda bastante depois eu vou comprar o outro que é o amarelinho tá que é o de carregamento mais rápido e essa mochilinha aqui é uma mochila mais ou menos boa né mas as baterias estão aqui ó são duas baterias de 5 ampere que é sobre elas que eu vou falar com vocês hoje aqui vou falar um pouco delas e olha estou bem fascinado com elas são duas baterias muito boa eu pedi mais uma de 3 ampere tá chegando também e vou comprar de 4 também porque a bateria sempre é bom que todas as minhas ferramentas agora vão ser da dewalt e a bateria para seguir essa linha aqui de 20 volt ou a linha xr tá 20 volt max ou a linha xr que são ferramentas super top ferramentas muito boas e eu gostaria de compartilhar com vocês uma a uma que eu for comprando eu sei que já tem vídeo no canal de todas no canal não não no youtube de todos tudo mas eu gosto de compartilhar as coisas minhas as coisas que eu adquiro eu não gosto eu não estou fazendo vídeo aqui para mostrar a ferramenta para vocês comprar eu estou mostrando uma coisa que eu adquiri aqui para o meu canal certo e por isso que eu gosto de compartilhar com vocês que são inscritos no canal agora vou mostrar de pertinho aqui para vocês observarem mais de perto com a câmera mais focada então pessoal eu queria falar um pouquinho sobre esse produto que eu adquiri aqui para vocês é eu entrei em contato lá com a dewalt mesmo com os vendedores e assim eles me passaram muito pouca coisa dessas baterias que eu acho que é o que tem mesmo acho que não tem muita coisa para informar eu não entendo muito de bateria a fundo assim de células esse tipo de coisa mas eu queria mostrar assim superficialmente mesmo para vocês tá porque para mim começar a linha que eu quero de ferramentas a bateria eu teria primeiro adquirir as baterias que as outras ferramentas aí você compra só a ferramenta e vai encaixando né na bateria que couber melhor na ferramenta então é primeiro que eu falar desse carregador aqui que vem o jogo o carregador primeiro e as duas primeiro assim essa bateria aqui essa aqui é a dcb 200 ela é de 3 amperes ela é a 20 volt max certo então falando das outras essa aqui vai entrar no mesmo ritmo também tá bom da conversa esse carregador aqui como eu falei não é o melhor da dewalt tem um bom que é o amarelinho entendeu esse aqui é o dcb 115 br ele carrega bateria de 12 volts e de 20 volts tá ele carrega essas baterias também porém porém ele não é o mais rápido o outro eu vou adquirir depois é o mais rápido mas como esse já vinha no pacote e eu tava precisando adquirir as ferramentas então preferir ficar com esse aí que já vem no pacote das duas baterias né vem com a maletinha junto com com a bolsinha e adquirindo o outro depois e adquirindo uma outra bateria depois com o tempo a necessidade vai precisando tá e agora partir que for chegando minhas ferramentas vou fazer um vídeo de cada ferramenta que foi chegando aqui tá legal então do carregador seria só isso mesmo agora as baterias de 5 amperes que vem aqui são essa bateria aqui é a dcb 205 tá dcb 205 tá aqui na caixa aqui ó dcb 205 c2 é que vem esse conjunto com duas baterias né e mais o carregador tá é um conjunto completo mas a o número da bateria o dcb 205 se for comprar separado tá ela é uma bateria é de 5 amper tá uma bateria bem grande e bem robusta e pesadinha tá ela pesa 635 gramas 635 gramas então é bem pesadinha tá ela é uma bateria de eo de lítio e 20 volts max xr tá a linha xr essa linha xr é uma linha muito boa ela é uma linha premium da dewalt tá essa essa linha xr ela possui a isso do próprio é na própria dewalt que mandou isso pra mim que ela possui até 60 por cento mais capacidade do que as baterias 20 volts max que são essa daqui por isso que eu deixei aqui para já para falar com vocês da capacidade dessas baterias aqui de carga é vim é 60 por cento mais do que aquelas lá tá isso a própria dewalt explica para gente tá legal é essa bateria aqui todas elas elas ela vem aqui com o indicador de led aqui ó para te falar ao nível de carga aqui por exemplo tem dois pontinhos deixa eu ver a outra aqui é ó essa tá carregada tá vendo tá com três pontinhos então isso é muito importante para a gente saber como que tá o andamento da carga da bateria né e essa essa essas baterias aí é da linha com a com relação as de 6 amperes para cima ela é bem leve comparada a elas e tem uma ótima autonomia porque de 6 amperes para cima e já é pesado já é acima de um quilo aí já para trabalhar o dia inteiro né é só marca mais pesado entendeu então para mim eu não vou ter necessidade de ter as mais pesadas ainda só quando eu for comprar meu motosserra e eu vou querer a de 60 amperes entendeu 60 volts desculpa aí 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 vai ter que ter uma operagem maior entendeu essas baterias também aqui é tanto essa quanto essa aqui ela é compatível com toda a linha de ferramentas 20 volt max da dewalt e também contou os carregadores dcb 107 o dcb 115 é e o dcb 118 certo essas baterias aqui ela ela é livre daquele efeito memória também tá né você pode carregar é você pode operar de qualquer forma pode carregar todas pode carregar só um pouquinho você quiser carregar cinco minutos e carrega se quiser carregar uma hora que o ciclo de vida dela é o mesmo ela ela tem um ciclo de vida pelo que eu entendi o ciclo de vidas por carregamento é por hora sei lá eu sei que você pode carregar cinco minutos é por carga parece você pode carregar tanto faz você carregar cinco minutos carregar dez ou uma hora encher ela o ciclo de vida dela ela tem um ciclo de vida então a duração vai ser sempre aquela lá tá jóia e era sobre isso mesmo que eu queria falar com vocês é para mim tá iniciando nessa linha agora de ferramentas da dewalt a bateria eu precisei primeiro adquirir isso aqui tem algumas ferramentas já compra que já vem com a bateria só que eu não tava com muitas condições de fazer isso então comecei com as baterias primeiro e agora já tá chegando as ferramentas olha assim que for chegando uma a uma eu primeiro vou fazer o vídeo de uma depois da outra da furadeira da parafusadeira da serra circular da tico tico todas dessa linha aí são ferramentas muito bacanas e eu tenho certeza que vocês vão gostar muito tá legal então vocês continuem acompanhando nossos vídeos se puder aí se inscreve nosso canal daquela forcinha para gente tá nosso canal tá crescendo aos pouquinhos graças a deus mas se você puder dar uma força aí se inscrever nosso canal nós ficaremos muito agradecidos por isso muito obrigado e até a próxima vez